E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Cities Skylines para você hoje aqui no canal, continuando com a nossa série tutorial, mas hoje continuando com a parte da DLC Industries. Nos últimos três vídeos aí, falei um pouco da parte de agrícola, como fazer uma fazenda na DLC Industries, que é essa área aqui em cima, olha só que bonitona que é, fica muito legal a fazenda assim, né? Se você não viu como que faz, corre na descrição do vídeo, dá uma olhada no link que tem, o link da playlist da série, já tem mais de 30 vídeos para aprender a jogar Cities Skylines de verdade, tá certo? E, vamos lá, no vídeo de hoje vamos começar a fazer, então, a área de petróleo que vai ser nessa área nova que eu desenhei aqui. Só deixa eu explicar uma coisa para vocês, temos aqui a área de petróleo da indústria genérica, da parte do jogo base, tá? Essa indústria de petróleo, ela consome todo o petróleo que está aqui embaixo do solo, tá certo? E uma vez que o petróleo acabe aqui nessa área, automaticamente ela se transforma em indústrias de, por exemplo, plástico ou indústria de refinaria, tá certo? Ó, plastic bags, seria sacolas plásticas, né? Mas não plástico base para ser usado em outras indústrias que nem essa daqui, ó, que está desativada aqui do lado, ó. Tá vendo? Porque essa daqui precisa de plástico, só que ela precisa de um plástico base, vamos dizer assim, tá? Não plástico sacola, entende? Ó, óleo refinado, que seria de combustível e por aí vai. Tá certo? Então, essa é a indústria base. O que que eu vou fazer hoje é da ADLC Industries, que é um pouco diferente, ela é mais especializada ainda em petróleo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a nossa indústria é vir aqui, né, e pintar o bairro, ó. Tá vendo? Já pintei o bairro, não é o bairro, é pintar a área industrial, tá? O bairro é outra coisa, que eu já vou explicar também. Aqui é a área industrial. A gente só consegue usar a ADLC Industries e pintar a área industrial desse jeito. E o bairro é isso aqui, ó. O bairro a gente vem na área de zonas, ó, e pinta o bairro, ó. O nome do bairro é Distrito da Colina e o nome da área industrial é Terra Orchard. Tá vendo? Qual que é a diferença? A diferença é que se eu clico aqui com a ferramenta de inspeção de bairro e clico aqui, ó, e venho em políticas, eu tenho as políticas do bairro, entendeu? Ó, coloquei detectores de fumaça, coloquei reciclagem, coloquei reciclar o plástico e coloquei também aqui, ó, planejamento do espaço industrial para eles conseguirem produzir mais e coloquei também filtrar o lixo industrial para eles poluírem menos o solo. E é isso, só isso aqui neste bairro aqui para eles poderem extrair a quantidade de petróleo necessária que temos aqui. E beleza, essa é a diferença entre a área industrial e a área de bairro. Que eu já tinha explicado isso, mas é sempre bom repetir, né? E agora vamos lá, a primeira coisa é colocar a entrada da fazenda, da fazenda de petróleo, né, da área industrial. Eu vou colocar ela virada para cá, ó, tá vendo? Então aqui é onde começa a minha área industrial de petróleo e daí ela libera automaticamente para você aqui, ó, a bomba de petróleo pequena e alguns outros prédios. A bomba de petróleo pequena extrai matérias-primas da indústria de petróleo a partir de um reservatório subterrâneo e eles precisam ser colocados dentro desta área que eu pintei ali de indústria, tá? Ó lá, gasta muita água, 240, a minha produção, o meu gasto de água vai aumentar muito. A DLC Industries, ela consome água e luz pra caramba, mas também compensação te dá muito dinheiro, tá? Ela produz 48 barridos por semana e tem 5 caminhões de carga, só essa estaçãozinha. E olha o tamanhinho que ela é, né? E vou colocar ela mais ou menos por aqui assim, ó, aqui no meio assim, ó. Vou colocar 6 dela aqui, tá? Pra começar, só pra começar. E daí vou pegar e ver aqui os outros que temos, ó. Vamos lá. Usina de pirolas e de resíduos de petróleo. Elas pegam o petróleo cru, o óleo cru, né? Não é petróleo ainda, é o óleo, aquele óleo grosso. E transforma em petróleo, que é uma coisa mais fina um pouco, só que ele ainda não é combustível. Ele não é refinado ainda, tá? Mas é petróleo. Essa construção de processamento precisa de petróleo para produzir bens especiais, como petróleo, petróleo. Construções de processamento também precisam ficar dentro desta área. Então vou pegar ele, vou colocar ele mais aqui pro meio, mas ainda assim aqui perto dessas bombas, né? Pra eles não precisarem ficar dando tantas viagens. E é eles que produzem o petróleo de verdade. A bomba extrai e esse daqui produz o petróleo. Refina o petróleo pra... Refina o óleo para petróleo. É um pouco confuso. E temos aqui também a fazenda de tanques de petróleo. Isso aqui é um armazém. É simplesmente um armazém, como eu já expliquei nos outros, ó. Consegue armazenar 300 mil. Então vamos pegar ele. Em vez de colocar ele aqui dentro, esse não precisa ficar dentro da área de extração. Ele pode ser colocado dentro da indústria genérica de petróleo, tá? Porque é como eu disse. Essa área aqui, como ela consumiu todo o petróleo, tá? Ela era a bomba de extração antigamente. Quando o petróleo acabou, eles iraram automaticamente refinaria, por exemplo. Então o que eles fazem agora pra continuar o serviço? Eles importam de outra cidade. Eu colocando esse tanque aqui dentro, ó. Tá? Esse armazém de petróleo aqui dentro. Eles vão parar de importar. E vão consumir o petróleo que eu extrai na minha própria cidade. Ou seja, é mais rápido pra... Ter petróleo aqui dentro e mais barato, né? Vou clicar nele aqui pra ter as informações, ó. Então é um armazém normal, ó. A gente pode ligar quando é balanceado, encher ou esvaziar. Eu vou deixar no modo balanceado. Porque daí ele fica de olho na demanda que a área tá precisando. Essa área que ele foi colocado. Pra poder saber se ele vai encher, tá? Enquanto eles estão produzindo, ele fica enchendo. E daí na hora que acaba o petróleo das indústrias, ele esvazia. Eu vou deixar no balanceado então, tá certo? Eles estão começando a extração aí. E vamos ver aqui o que que é. Primeira coisa. Na hora que você colocar isso aqui, ele já vai reclamar do seguinte. Não temos recurso pra funcionar. Tá? Eu já coloco de cara aqui que é pra poder explicar pra vocês mesmo. O que que isso significa? Ó, agora já chegou um caminhãozinho aqui e sumiu o ícone. Tá vendo? Vocês viram um caminhãozinho vindo ali, né? Ó, ele colocou 54 barril de petróleo aqui pra essa indústria começar a funcionar. Entendeu? Pra essa refinaria de óleo para petróleo poder funcionar, ó. Aí com um pouquinho de petróleo que tinha, de óleo, já começou a transformar em petróleo. Vejam ali. Tá certo? Então já tá virando petróleo. E isso, quando esse petróleo estiver pronto, ele vai sair e vai lá pra aquele tanque que a gente colocou lá na frente. E agora vamos clicar num desses aqui, ó. Num extrator pra ver, ó. Ó, 57. Esse outro aqui. 63. E vai indo. Cada um extrai uma quantidade aí de petróleo. E você pode encher disso aqui. Pode colocar um montão mesmo. Que eles vão extrair todo o petróleo que tá no chão. Só tem um cuidado pra não extrair muito rápido. Mais rápido do que você coloca as coisas aí na tua cidade, né? Eu também posso vir com o inspetor e clicar diretamente em cima da área, da entrada, do edifício principal, tá? E a gente pode vir aqui, ó. E clicar nesse ícone que tem a informações da área industrial e ele vai me dar essas informações. Clicando R3 ele deixa tudo marcado com verde pra você conseguir ir navegando com as setas. E vendo os tips que tem aqui do lado, né? As dicas, ó. Tá vendo? Ele vai explicando pra você certinho o que é cada coisa. Eu não vou explicar porque é muita coisa. É só você ler quando você estiver jogando. Você vai entender o que é cada parte. E vamos lá, ó. Ele já tá produzindo 474 barris de petróleo. E isso de óleo, né? E tá virando 32 barris ali de óleo mais fino um pouco. Então, ainda não temos lucro. Mas já já vamos começar a ter. E aqui, ó, tá as informações. Apertando R1 a gente vai pra outra aba do lado, né? Ó, ele custa 864 por semana. Já estamos quase com 100 trabalhadores aí. Não tá tendo lucro. Por quê? É aquilo que eu já expliquei nos vídeos anteriores lá da parte de agrícola. Não dá lucro no começo. A indústria é aquilo que eu já te expliquei. É empresa, cara. É investimento. Você gasta um monte no começo pra ter lucro lá na frente, tá? Então, ó, já tá com 1.200 negativo. Ele vai continuar ficando negativo até esse petróleo começar a dar lucro. Até você extrair, virar petróleo, virar gasolina, virar plástico. Pra daí começar a dar lucro, tá? E é por isso que eu sempre digo. Só coloque a indústria quando você tiver com bastante dinheiro positivo. Pelo menos uns 5.000 ali por semana. Igual tá o meu ali embaixo, 9.000 e tal. Pra você garantir que você não vai falir a tua cidade, tá? E, ó, quando chegar em 5.000, a gente vai estar avançando pro segundo nível da indústria do petróleo. O que que eu posso fazer pra acelerar isso daí, então, é vir aqui e clicar nas políticas da área industrial. Agora, não é a política do bairro. Agora é a política desta área, tá? A gente pode colocar logística melhorada, porque vai aumentar a capacidade dos prédios de extração em 20%. Ou seja, vai extrair 20% mais rápido. E os caminhões vão andar 20% menos, entendeu? Porque vai aumentar a quantidade que isso está extraindo. E a quantidade de caminhão que tem ali em cada bomba daquela, né? Supervisão de segurança. Aumenta a saúde dos trabalhadores. Não vou colocar isso. E também não vou colocar automação, porque eu não... Aumento em 10% a produção, mas não preciso disso nesse momento. E olha, as minhas bombas... Isso aqui é uma informação interessante. As minhas bombas de extração já estão reclamando que tem poucos compradores, tá vendo? Então, o que que eu tenho que fazer? Isso já é uma informação que o próprio jogo está te dando. Que essas aqui, ó, estão produzindo mais... Estão produzindo já no limite, ó. Tá vendo? Tá, ó, 90 barris, 87 barris e por aí vai. Então, o que que isso quer dizer? Que eu posso colocar mais uma dessa, tá? Vou colocar mais uma dessa aqui. Pra continuar a nossa produção aí. Sem esses caras ficarem parados, tá? Porque quando tá assim, o que que acontece? Quando ele tá com esse símbolo, ele não tá extraindo. Tá vendo que, ó... Tá vendo que a que tá com o símbolo ali não tá se mexendo? Ela tá cheia de petróleo, de óleo cru e não tá trabalhando. Ou seja, é tempo dela ocioso. Essas indústrias são muito caras pra ficar uns minutos ociosa, tá? Então, compensa colocar bastante dessas aqui, sim, ó. Pra elas ficarem sempre extraindo, ó. Vou colocar mais uma dessa. E boa. Agora o caminhão vai vir, ó. Ele reclama que não tem. Aí o caminhão vai lá buscar, ó, viu? Ele vai vir e vai trazer petróleo aqui pra essas áreas. E agora vamos ver aqui como tá a informação dos tanques de petróleo. Ó, tá 4% cheio. Tem 125 barris de 3 mil que cabe, né? Então, como tá no modo balanceado... Olha lá, 6%. Aos poucos os caminhões estão trazendo petróleo pra cá. E tirando também, né? Porque como tá no modo balanceado, eles esvaziam e enchem conforme o necessário. Por isso que não... Tá difícil de manter cheio isso daqui, entendeu? Porque eles estão colocando petróleo e outros caminhões tirando também. A gente pode clicar aqui em rotas, ó. E ver todas as rotas que estão trazendo pra esse prédio, ó. Tá vendo, ó. Tá marcando aqui, ó. A fila que tá fazendo aqui na entrada de caminhão tentando vir trazer petróleo ali, ó. É muita gente. É muito petróleo mesmo. E aí, agora sim, conseguimos atingir o nível 2 da área de petróleo. Ó, vamos ver os prédios que liberaram. Primeiro, deixa eu falar aqui, ó. Que quando a gente sobe de nível, ele tem algumas melhorias também, ó. A eficiência da área aumenta em 4% e diminui 10% da poluição. Isso é muito bom. E libera várias coisas, ó. Planta petroquímica, plataforma petrolífera pequena, fábrica de plásticos domésticos, que é o plástico que eles usam lá naquela indústria que eu preciso, barracão dos trabalhadores e depósito de petróleo cru. Então, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui, ó. Ó, usinas petroquímicas pegam o petróleo e usam o fracionamento catalítico para produzirem óleofíneos, que são a base para os polímeros usados em produtos como plásticos. Essa construção do processamento precisa para produzir especiais, como petróleo plástico, tá? E deve ser colocado aqui dentro. Então, eu preciso disso aqui para produzir os polímeros que vão virar plásticos. Vou colocar ele aqui em cima, tá? Um pouco mais afastado daquela ali. E tá aqui, ó. Vamos ver quanto de óleo que vai precisar. Ó, já saiu o ícone de que tava precisando. E agora ele vai pegar o óleo cru e vai transformar isso em plástico. Tá ali, ó. E vamos clicar aqui em informações da área, ó. A gente produz agora plástico e produz óleo também. Aos poucos vai aumentando. Ó, e com 15 mil barrils eu já vou para o nível 3. Eles, é... Eles consomem muito rápido a área aqui, né? Ainda mais se a gente joga no rápido, tá? Mas eu tenho que jogar no rápido, porque senão eu não consigo gravar o vídeo para vocês, entendeu? E começou a construção de... A produção de plástico. O que é que eu vou fazer agora, então? É vir aqui na minha indústria, tá? Eu venho aqui na minha indústria, que é a minha fábrica de roupa, ó. E ali tá dizendo que eu preciso de plástico. Agora eu aperto o triângulo e ligo ela. As pessoas sempre se perguntam o que é aquele símbolo do triângulo que tava ali, ó. Tá vendo, ó? Tem um triângulo com risco no meio. Isso quer dizer que tava desligada a fábrica. Eu tinha desligado ela pra não ter problema de ficar gastando dinheiro enquanto não tinha plástico, entendeu? Porque eu tive que explicar isso nos vídeos anteriores lá. E agora o que eu posso fazer é o seguinte. A gente pode vir e colocar um armazém pequeno. Os armazéns, eles ficam aqui no outro menu de armazém, ó. Que é a depósito, na verdade, tá? Vou colocar um depósito desse aqui. E daí eu venho com o menu de informações, com a ferramenta de informações. Clico aqui nele. E vou colocar aqui, ó. Que eu quero armazenar plástico. Ali, ó. Porque ele diz que o plástico não pode ser importado. Tá? Ele tem que ser produzido no local. E agora os caminhões vão começar a pegar o plástico que tá sendo feito lá. Trazer pra cá. E pra começar a produzir as coisas que eu preciso aqui. As roupas. Vai ser muito bom. Já começaram a trazer os plásticos necessários aqui, ó. Tão trazendo. É muito bom. Todos os produtos necessários já estamos fabricando roupas. Já estamos tendo 6.400 de produção. O valor da produção aí por semana. E olha lá. Meu dinheiro pulou de 9 mil que tava, gente. Tava em 9 mil, lembra? Mais ou menos 9 mil. Pulou pra 26 mil por semana. Ele dá uma variada, como eu já expliquei, tá? Quando eles estão produzindo os grãos. Quando tá só extraindo o petróleo. Né? E não tem ainda o plástico. Vai gastar mesmo. Ele vai diminuir a renda. Mas, quando tem os negócios necessários. Ele aumenta o lucro aí bastante. Pra 20 mil e tal. E mais varia, ó. Beleza? Bom. Mas vamos ficando por aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se você gostou e ainda não tá inscrito. Te convido a se inscrever. Aqui no Jogando Muito. Que vai ser um prazer ter você. Todos os dias aqui comigo. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E tchau, tchau.